Acho que seria melhor destruí-lo. Canalha, o que quer fazer? Ele está brincando comigo, por acaso? Gohan, você é um menino muito inteligente. É, mas tem uma cara assustadora. Ah, você ouviu? Vamos contar isso pro seu pai. Não, eu não quis dizer isso. Esquece, por favor, eu suplico, me perdoa. Se Trunks tivesse avisado, nunca saberíamos que o meu pai ia ficar doente do coração ou que os androides viriam nos atacar. E não é só isso. Ele trouxe até o remédio pro meu pai. Viu só como o Gohan é inteligente, Trunks? Tomara que o meu pai tenha tomado o remédio pra ficar curado. Ah, eu acho que tomou, sim. Vou voar um pouco mais rápido. Aperta o cinto não pra ver. É bem capaz que o laboratório do Dr. Mac fique numa gruta dessas montanhas. Puxa, como faz frio na região norte. Acha que vamos encontrar? Tem muitas montanhas e as grutas são bem pequenas. Depois aquele androide pode sentir o nosso Ki e nós não. Qual será a melhor maneira de procurar? Temos que nos separar para procurar. Aquele que encontrar tem que avisar os outros. É, mas como vamos avisar uns aos outros? Basta levar o seu Ki, assim logo vamos saber. Entendi. Ai, que frio. Temos que nos abrigar. É preciso suportar. Também estou com muito frio. Os humanos não são nada práticos. Temos que nos apressar antes que o número 17 e 18 despertem. Está bem. Vamos procurar separados. O nosso destino e o de todas as pessoas dependem disso. Esperem um pouco. O quê? Está com frio? Não, eu tinha pensado em dividir as sementes dos vídeos. Quando você começar, você não vai querer parar mais. É, isso vai nos ajudar. Restam seis sementes. Como somos três, vai dar duas pra cada um. Só vamos usar em caso de emergência. Gostaria de acabar com aquele sujeito sem ter que usá-las. Lembre-se do futuro de que o Trunks veio fazer sentido. Mas não vai ser fácil achar meu laboratório. Ninguém sabe onde fica. Não podemos esperar mais. Preciso matar todo mundo. Eu me enganei. Eu pensei que fosse um animal. Você se machucou? F. O que aconteceu com o senhor? Um velho muito estranho me derrubou. Eu já sei de quem está falando. Me diga, para que lado ele foi? Lá. Muito bem. Ei, não me deixe aqui. Ei, ei. Ninguém vai conseguir passar por esta região. É impossível para qualquer um. É impossível para o português. E aí, tipo, o povo que redistribui, né? Tipo, ali por baixo dos planos e tal. Eles deixam essas cenas originais. Só por isso. Mas se você for assistir a versão censurada, não vai ter nenhuma parte de japonês. É por aqui. Uhum. F. Curirinho. Não tem um arco que curirinho. Não vale de ralo, bicho. Hum. Um arco de soco. Eu quero me resgatar toda a eclipse. É a Rini? Rini? É piccolo. No arco Sayajin? Ele não morreu no arco Sayajin, não? Parece que não vai ser preciso sujar as mãos. Verdade. Teve um arco que ele não morreu. Mas só viver um pouco mais. Deveria me agradecer. É só questão de tempo. Pode ter, Eite. Não pode ter mamilo. É mesmo. Eu tenho que avisar os outros. O laboratório deve ser aqui perto. Enfim voltei. Já está o laboratório. Agora ele vai de base. Agora o curirinho morre. 100%. 100%. Eu encontrei. Ou? Aqui está o laboratório. Ele vai crescer. Então quer chamar os amigos? Não vão chegar ao tempo. Foi uma sorte eu ter perdido o outro braço. Eu tenho que chamar. Cara. O Goku tem uma doença. Se ele morre para a doença, ele não pode ser revivido. Porque isso caracteriza morte natural. Mas se ele é assassinado, que seja por algum dos amigos dele e tal. Sabe? Tipo um Inhantia que está ali. Ou a Tite mesmo, querendo se vingar dele. E aí ele morre de uma facada no coração. Não da doença no coração. Ele pode ser revivido porque ele foi assassinado. Se ele voltar depois de ser assassinado, ele volta com a doença? Ou ele volta curado da doença? Pergunta para o Ined. Eu tenho que chamar os outros de pressa. Venham logo. Ah, ele está usando o key para chamar os outros. Como é que você deixa o Corerê em vivo para alertar todo mundo onde é que fica seu laboratório? Bicho burro. Você tinha que matar o Corerê em antes. Mas não é isso que as empresas fazem? Então elas não têm credibilidade? Não, cara. Não. Só que sei lá. Gosto dos roteiros criados pelas próprias pessoas que fazem o conteúdo. Sei lá. Muito bom dia, meu estimado doutor. Ele me desejou um dia. É lógico. O senhor é meu criador. Parece que o comportamento dele melhorou. Então vou despertar o 18. Ah, 18. Não. Por que eu tinha que ser loira? Oh, bom dia, meu estimado doutor Mark. Oh, você também me cumprimentou. Como é gentil. Isso é natural, doutor. Os dois ficaram totalmente curados. Curados? O senhor se tornou um androide como nós, não foi? Sim, porque queria viver eternamente. Para falar a verdade, agora estou tranquilo. Como pôs um dispositivo de energia ilimitada em seus corpos? Se eles ficaram completamente curados depois de virarem um androide, eles foram humanos outrora, igual o doutor Mark. Então, tipo, o projeto que deu certo no 17 e no 18, quer dizer, no 17 e na 18, ele fez nele mesmo. O senhor se tornou um androide como nós, não foi? Sim, porque queria viver eternamente. Para falar a verdade, agora estou tranquilo. Como pôs um dispositivo de energia ilimitada em seus corpos, não podia controlar esse enorme aumento de poder e sempre iam contra mim. Foi um verdadeiro desastre. Mas desta vez eu construí um controle para obedecer em minhas ordens. Bom, vou pôr os dois para trabalhar neste instante. Aí o furo do futuro do Trunks. O furo do controle do futuro do Trunks. E o controle para obedecer em minhas ordens. Bom, vou pôr os dois para trabalhar neste instante. Parece que os amigos de Goku estão vindo para este laboratório. É preciso acabar com eles, ficou claro? Sim. Como quiser. O laboratório do Dr. Mac fica dentro desta gruta. Você teve sorte, procurou muito bem. É, é isso aí. Meus parabéns. É preciso destruir este lugar antes que aquele cientista louco chegue. Vamos! Vamos! E aí, esperem! Tipo o furo de que não aconteceu exatamente como ele falou que aconteceria para o Goku. Se os androides iriam matar este cara, e que os androides que ele conhece são este, não o 19 e o 20. A porta é muito firme, não dá para abrir. Afasta-se, eu vou te mandar para isso aí, o ser assistente do Tablos. Me encontraram. Dêem o que estes tolos merecem. Número 17. Ei, o que vai fazer com isso? Imagino que este controle sirva para nos deter em caso de emergência, não é? Então, não precisamos mais dele. Acho que seria melhor destruí-lo. Canalha, o que quer fazer? O povo burro para cacete. Está brincando comigo, por acaso? Não vou deixar que nos faça dormir de novo, velho asqueroso. Se destruir os androides, vai se ver comigo. Sim, acabe com eles. Não sabem o quanto estes androides são terríveis. Fica quieto! Número 17, deixe de brincadeira. Saia daqui agora e destrua os nossos inimigos. Esse cientista louco despertou os androides. E agora o que vamos fazer? Afastem-se, inferno. As akuma delas. Não faça isso. Nessas horas é melhor fugir. Eu estou dizendo. Vamos esperar até Goku se recuperar por completo. Depois nós lutaremos. Não precisamos dele. A vida do Trunks mudou a ordem dos fatores? Trunks mudou a ordem dos fatores? O jovem de lenço no pescoço e com longos cabelos negros é o número 17. O androide número 18 é aquela moça bonita. Bom, Trunks, são exatamente como você descreveu. Mas são eles mesmo? São, sim. Por fim, os androides número 17... Ai, gente, por quê? Acabou sem preto na hora. A ordem dos fatores parecem inofensivos. Mas serão mesmo inimigos tão poderosos como diz Trunks? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.